E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à Semana Caminho do Código. Vamos dar continuidade às aulas de Programação Web. Lembrando que nas três primeiras aulas falamos sobre a estrutura HTML e falamos sobre os elementos HTML. Quem lembra sabe. Nós falamos sobre várias tags, por exemplo, aqui você está vendo na tela, o elemento sessão, o elemento div, img, que é um elemento de imagem, a tag p, que é um elemento de parágrafo, o elemento a, que é um elemento de link. Tudo isso falamos nas três primeiras aulas. Fechamos a parte do HTML. O HTML contém essas tags aí que você viu, porém, não são só elas. Existem mais 140 tags, elementos. Eu não vou trazer todos aqui porque não tem necessidade. Isso você vai aprender com o tempo que você for programando, criando seus projetos, tá bom? Aos poucos você vai conhecendo. Hoje, vamos falar sobre o CSS. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vamos falar sobre o CSS. Você vai aprender a dar vida aos seus elementos, a colocar estilo, cor, colocar imagens mais bonitas, com estilo. Tudo isso você vai aprender com o CSS. O que é o CSS? Como vocês estão vendo aqui, eu não vou nem falar o nome no inglês, porque talvez eu erre. Mas vamos lá. CSS, folha de estilo em cascata. Ou seja, o CSS, ele dá estilo, né? É como está escrito aqui, é uma linguagem de estilo. O CSS formata a informação entregue pelo HTML. O que é isso? Formatar a informação entregue pelo HTML. Vamos lá. Vamos lá. Você tem lá na sua estrutura HTML o elemento A. Você sabe que o elemento A é link. Aí você quer fazer desse link se tornar um botão. A gente fez isso na última aula. Vou mostrar para vocês aqui. Você quer fazer do link, da tag A, um botão. Como esse daqui. Você vai utilizar o quê? O CSS. Então, você usa o CSS para formatar aquele elemento A. Da mesma forma, você pode usar o CSS para formatar, dar estilo, uma determinada sessão, uma determinada tabela, uma lista. Tudo isso você vai estilizar. Porque não adianta você entrar num site e você ver só os elementos sem nenhum estilo. Vai ficar uma coisa mais ouvindo. Para isso, existe o CSS e é o que está escrito aqui. Essa formatação pode ser qualquer coisa. Imagem, texto, vídeo, áudio ou qualquer outro elemento criado. Grave isso. O CSS formata a informação. Essa formatação, na maioria das vezes, é visual. Mas, não necessariamente. O CSS prepara essas informações para que elas sejam consumidas da melhor maneira possível. Bom? Vamos lá para uma síntese de CSS. Como que funciona uma síntese de CSS? Temos aqui um seletor. Isso aqui é... Essa palavra aqui significa a tag. A estrutura HTML, deixa eu faltar nem sempre para você ver. Cada elemento HTML, cada tag é também chamado de seletor dentro do CSS. A gente usa os seletores, que são as tags, para poder estilizar, para poder formatar aquele elemento. Então, aqui está uma síntese de CSS, da maneira que é colocado dentro do código. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir... Eu vou abrir aqui no Visual Studio. Eu não vou utilizar o projeto da última aula por enquanto. Tá bom? Não vou utilizar por enquanto esse projeto aqui. Embora a gente já usou bastante CSS. Quem viu as últimas três aulas, você acompanhou. Eu não vou utilizar nessa aula por enquanto. Depois, se a gente entrar na parte final do CSS, nós vamos pegar esse projeto aqui e vamos dar mais vida do que já está. Tá bom? Se eu vier aqui no projeto desse que a gente criou nas últimas aulas e tirar o CSS. O CSS está aqui. Eu vou tirar o CSS dessa página. Você vai ver como vai ficar horrível. Horrível. Se eu só tirar aqui, ó. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Mas todo esse CSS eu vou tirar dessa página. Vou voltar aqui. Vou tirar, ó. Tirei. Tem mais CSS nenhum aqui nessa página. E agora eu vou atualizar. Olha como que fica o nosso site. Sem CSS. Fica sem estilo. Fica horrível o nosso site. Então, o CSS serve para esse aqui, ó. Vou voltar. Ctrl Z, Ctrl S. Salvei. Vou atualizar. Olha que coisa mais amigável. Mais bonito fica o site. E aqui está bem simples. A gente vai mexer com algo mais bonito ainda durante as aulas. Você vai ver mais dinâmico. Algo mais avançado. Então, vamos lá. A gente vai... Eu vou criar aqui agora uma pasta. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir o VS Code. Eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de CSS. E aqui dentro que eu vou criar o meu CSS. Porém, eu vou criar só mais um arquivo HTML para a gente testar aí e aprender algumas propriedades. Vamos já digitar a nossa primeira linha de código no CSS. Então, vamos lá. Vou criar aqui um... Vou colocar style. Style.html Aqui dentro nós vamos utilizar o documento HTML para a gente poder estudar um pouquinho e depois a gente entra na parte do projeto. Então, vamos lá. Vou salvar aqui. Vou abrir o navegador. Deixa eu fechar esse aqui. Está aqui a nossa página onde nós vamos testar e aprender o CSS. Eu vou aqui dentro do... Deixa eu fechar aqui. Dentro da minha pasta e vou criar um arquivo CSS. Eu já vou te explicar que arquivo é esse. Como que ele vai funcionar. Style.html.css Deixa eu abrir ele aqui. Está pronto. Está aqui. Porém, a gente não vai começar digitando aqui no nosso arquivo CSS. A gente vai já aprender a colocar o CSS interno. O CSS interno é aquele que você coloca toda a formatação CSS dentro do próprio documento HTML. E existe também o CSS externo. Você utiliza ele num arquivo separado, como vocês estão vendo aqui, que eu acabei de criar. Então, vamos lá. Para a gente pegar essa parte rapidinho, já ir mais a fundo, para você poder colocar o CSS na sua página, no seu documento HTML, ou seja, interno, você tem que utilizar esse elemento aqui, o style, dentro do hit, onde fica a tag meta, title. Você vai utilizar aqui o style, da forma que eu coloquei. Por exemplo, eu quero formatar esse meu elemento body. Body você sabe que é o corpo da página. Tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu quero colocar esse body numa cor verde. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o seletor, que é o body. Tá vendo? Peguei esse seletor body, esse elemento, que também pode ser chamado seletor. Vou abrir aqui, como vocês estão vendo. Vou dar até um zoom aqui. Para ficar melhor. Vou fechar aqui. Tá aqui o body. Eu abri uma chave e fechei outra chave. Então, aqui já está praticamente pronta a estrutura de CSS. Eu quero colocar uma cor de fundo. Então, eu vou chamar a propriedade Background Color. Isso aqui é uma propriedade. Tá bom? Ela é escrita dessa forma. Tem dois pontinhos e fecha aqui com ponto e vírgula. Tem que ter esse ponto e vírgula. Aqui, entre esses dois pontinhos e ponto e vírgula, você vai colocar o valor do Background. Como eu estou mexendo com cores, eu vou utilizar uma cor, que no caso eu falei foi verde. Então, eu vou pegar o green. Lembrando que tudo funciona aqui através do inglês. Você pode ver que não tem nada em português. Só fica em português aquilo que a gente escreve. A gente quer ser colocado. Mas o código em si, ele é todo no inglês. Tá bom? Então, aqui eu coloquei um Background Color no meu body. Quando eu faço isso aqui, eu estou atacando todo o meu elemento. Ó. Tá vendo? Vou salvar. E vou lá. E vou atualizar. Ficou verde todo o corpo da página. Deu para você ver aí, né? Vou voltar aqui. Vou fazer o seguinte. Você já aprendeu como que coloca um CSS interno. A gente só coloca o CSS interno quando é uma formatação mais simples, quando é um projeto mais simples, mais pequeno. Porque se você for criar um projeto maior, onde você precisa de muitas formatações, você vai colocar tudo aqui internamente, o seu código HTML, além das tags ou a estrutura em si do HTML ficar grande, e o CSS vai ficar ocupando mais espaço ainda. Por isso, a gente vai utilizar... Vou até apagar aqui. A gente vai utilizar o CSS externo. Aqui você não precisa colocar o elemento style, como a gente colocou no HTML. Aqui você digita diretamente, no caso, o seletor, que no caso é o body. Abre chave. E aqui a propriedade, background call, e o green, que é o valor. Eu vou salvar aqui. E vou lá atualizar. Ó, ficou branco. Mas por que ficou branco se eu estou utilizando verde? Outra coisa muito importante, quando você utiliza um CSS externo, você tem que linkar esse arquivo aqui dentro do HTML. Você tem que criar um link. Então, aqui, debaixo do title, entre as tags hit, aqui na tag hit, você vai colocar um elemento chamado link. Link CSS. Ele vem aqui com o atributo href, que fala aonde está o meu CSS. Eu vou abrir aqui. Eu já coloquei o link. Está aqui. Está o CSS. Tem aqui. Está o CSS. Se eu salvar e atualizar, nada acontece. Por quê? Porque eu tenho que prestar atenção aonde está o meu CSS. Ele está fora da pasta ou dentro de alguma pasta? Ele está dentro da pasta CSS. Então, ele está fora do nível do meu style. Está vendo? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar o nome da pasta CSS e depois chamar o style.css. Fazendo isso, você vai ter a solução aqui, o resultado. Ficou verde, está vendo? Agora sim, o nosso CSS externo funciona corretamente. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer agora? Aqui, a gente vai criar. O que eu vou fazer aqui agora para poder te passar mais sobre o CSS? Eu vou criar aqui uma div. Criar aqui uma div. E vou criar uma outra div. Vou colocar aqui uma sessão. Colocar uma sessão. E vou fazer o seguinte. Nessa sessão, eu vou utilizar um atributo chamado class. Esse atributo, ele é exclusivo para você criar classes HTML. No caso, CSS. Classes CSS. Ou seja, esse atributo, você coloca aqui dentro dessas duas aspas, um nome. Eu vou colocar, por exemplo, sessão. Minuscula, né? Sessão de links. Sessão de links. Pronto. Só vou copiar aqui. Deixa eu ouvir com o CSS. Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui, ó. Eu vou chamar aqui a minha div. Essa div, eu vou colocar um background, color, white, branco, fundo branco. Você vai aprender uma outra propriedade. Porque se eu salvar aqui, ó. E vem aqui. Nada vai acontecer. Por quê? Porque a minha div. A minha div aqui, ó. Ela está vazia. Ela só vai aparecer alguma coisa se eu colocar aqui, por exemplo, um H1. Né? Aí sim vai aparecer uma cor. Aqui, ó. Mas eu posso estilizar sem mesmo utilizar aqui um valor. Vou tirar aqui, sem mesmo utilizar um elemento, né? Vou vir aqui na div. E eu vou usar uma propriedade que vai definir o tamanho da minha div. Vou colocar o id. Propriedade id, que é a largura. E vou colocar 100%. Ou melhor 100%? Não, vou colocar 90%. Ok, 90%. Vou colocar um write. O que é o write? Isso aqui é a altura. Se eu não colocar o write, não vai acontecer nada por enquanto. Por quê? Porque o... Por exemplo, vou tirar aqui, ó. Salvei. Vou vir aqui. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele se estendeu até aqui. Porém, porém, ele não tem altura. Se eu abrir aqui o F12, o modo desenvolvedor, eu vou encontrar aqui a minha div. Ela está aqui, ó. Ó. Deixa eu abrir ela aqui. Ela está aqui, está vendo? Quando você passa o mouse aqui... Aqui, ó. Está indicando aqui, ó. Bem aqui no centro. Só que ela não tem nada nela. Mas ela está aqui. Está vendo dentro do documento? A div está aqui. Mas, por estar vazia e não tem nenhuma formatação CSS, ela não aparece. Então, agora eu vou entrar com a altura, que é o write. Eu vou colocar aqui 100, por exemplo. Vou colocar 100px. E vou atualizar. Aí, ó. Agora nós temos uma div. Uma div com largura de 90%. Quando eu falo 90%, é 90% da página. Daqui até aqui. Se eu botar 100%, vai se estender até aqui a página. Bom? Quer ver? Eu vou botar 100%. 100%. E vai pegar toda a página. Está vendo só? Vamos lá. Vamos aprender mais alguns seletores. Algumas propriedades, na verdade. Falando sobre o write. Vamos trabalhar agora com a margem. Eu vou utilizar aqui a propriedade margem. Nós temos aqui de várias formas. Margem top, margem bottom, margem left e margem right. O que é margem? É um espaçamento por fora da div. Eu quero colocar um espaçamento por cima aqui da minha div. Eu quero descer mais essa div branca aqui. Então, eu vou colocar uma margem top. Ó. Vou colocar aqui, ó. 100 px. 100 pixels de espaço. Está vendo? Desceu, ó. Aqui em cima, nessa área, tem 100 pixels de espaço de margem. Eu quero agora diminuir. Eu quero colocar uma margem lateral. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Aqui em cima, eu vou colocar 80% e vou diminuir aqui, ó. Deixa eu só diminuir. Diminuir. Eu quero colocar uma margem aqui, ó. Para ficar quase parecida a essa daqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e utilizar a margem. Acho que a margem left, se for left, vai dar certo. Se não for, a gente vai na right. Porque uma é de um lado e a outra é de outro. Aí, ó. Está vendo? Deu certo. Essa mesma. Vou colocar aqui 80%. Aí, está vendo? Eu vou fazendo isso até centralizar. Se eu quiser dar uma centralizada nela, eu vou botar 100 aqui, ó. Praticamente centralizada, né? Não está totalmente, mas eu vou mexendo aqui com a margem. Eu vou mexendo nos espaços do lado. Do lado e por cima embaixo. Tenho também o margem right. O margem right, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10px. Então, vai praticamente dar em nada. Por que não deu em nada? Porque eu já tenho espaço aqui. Tá bom? Então, eu vou colocar margem bottom. Também não vai dar em nada. Por quê? Porque eu já tenho espaço embaixo. Ó. Tem espaço embaixo. Mas, digamos que fosse bem largo essa diva aqui. Que encostasse tanto aqui embaixo, quanto os lados em cima. E o efeito você ia notar na hora que você colocasse aqui o seu CSS. Então, revisando aqui essa parte de margem. Margem top, espaçamento em cima. Margem left. Espaçamento do seu lado esquerdo, computador. Margem white, do lado direito. E margem bottom, que é embaixo. Ok? Esses são espaçamentos. Esses são espaçamentos por fora. Tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, dentro da minha div. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa seção aqui. E vou colocá-la aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe. Já vou falar sobre classe, tá? Mas deixa eu só mostrar sobre um outro espaçamento que existe. Deixa eu apagar aqui. Aqui também. Já vou explicar a vocês o que eu acabei de fazer aqui. O que está diferente desse seletor. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Eu vou formatar essa minha div. Vou colocar ela 100%, né? Vou colocar 100%. 100% não. Vou colocar só 98%. Ok. O writing. Eu vou colocar... Vou deixar assim. O writing eu vou colocar ele... Vou colocar 80%. 80%. E vou colocar um background color blue. A gente vai ver o resultado lá na tela agora. Salvar. Está aí, ó. Está vendo? Nós temos aí uma div dentro de outra div. Uma div azul dentro de uma div branca. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar um espaço dentro da minha div branca. Tá bom? É um espaço dentro da div branca. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Eu não vou mexer com a div azul. A div azul está aqui embaixo. Seção de link. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou chamar o padding. O padding, ele tem a mesma função. Vou botar um espaçamento por dentro da minha div branca. Vou colocar de 50px. Olha o que vai acontecer. Ele deu um espaço por dentro da minha div branca. Está vendo? Quero colocar um padding do lado esquerdo. Vou colocar de 10px. Eu vou lá e vou te mostrar o resultado. Olha só. Ele deu um pequeno espaço aqui do lado. Está vendo? Eu quero colocar em todos os lados de uma vezada só. Então, vamos lá. Eu boto padding. E vou colocar aqui. 20px. Eu vou colocar em todos os lados. Está vendo só? Todos os lados recebeu 20px. Eu vou te mostrar aqui agora. Se você abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Está vendo? Só aqui a minha seção. Tem uma parte do CSS. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu clicar aqui. No caso, é a nossa diva branca. Está aqui. Tudo que a gente digitou está aqui. Se eu desabilitar, por exemplo, o padding. O padding em todos os lados. Olha só o que vai acontecer. Olha só. Ele voltou ao normal. Aí, eu habilito. Está vendo só? Por isso que é bom você utilizar aqui o modo de desenvolver tudo no abegador. Você aprende muita coisa. Então, você viu que o padding por dentro da minha diva branca. Ele some quando eu desativo aqui. Então, você aprendeu aí que a margem. Agora, eu vou desativar a margem. Vou fazer o seguinte. Eu vou até lá no código. E vou tirar todas as margens aqui. Vou colocar apenas uma margem de 50px. E atualizar. E atualizar. E atualizar. Se eu vim aqui no meu elemento. No caso, é a div. Vou desativar aqui a minha margem. Está vendo? Ativei. Desativei. O padding por dentro. Está vendo? Por dentro. E a margem por fora. E aqui tem as outras coisas que você pode ir testando. Já aprendeu. Tudo e tudo mais. Ok? Então, pessoal. Ó. Essa aula. A gente vai dar uma encerrada por aqui. Amanhã nós vamos falar mais sobre CSS. E você vai aprender muito mais propriedades. Tá bom? Então, eu vou trazer mais propriedades. Que trabalham com texto. Com sessões, com links, com tabelas e com estilo. Tá bom? Na próxima aula, tudo isso você vai aprender. Então, um forte abraço. E até a próxima aula.